Começa agora, Estudos das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier. Apresentação, Roberto Vitorino. Olá, amigo e amiga ouvinte, olá, amigo e amiga seguidor das nossas redes sociais. Nós estamos iniciando mais um estudo das mensagens do Espírito Emmanuel, publicada na coleção Fonte Viva, psicografia de Chico Xavier, nas edições da Federação Espírita Brasileira. Este programa é um programa gravado e você pode enviar as suas perguntas, solicitar esclarecimento, enviar sugestões, reclamações, qualquer contato, através do nosso telefone 21-3386-1400, pelo WhatsApp 21-984-86-7633, ou ainda pelo e-mail estudodeemanuel.radioriodejaneiro.am.br. Nós aguardamos então o seu contato. Nós temos uma reprise às 23 horas dos sábados, 11 horas da noite, e no site www.radioriodejaneiro.am.br Você vai encontrar os quatro últimos programas, e no YouTube, Rádio Rio de Janeiro, barra playlist, você vai encontrar todos os programas gravados até esta data. Então nós temos vários contatos, você pode ouvir no momento mais adequado para você. Hoje nós temos aqui uma mensagem, é a mensagem número 144 do livro Fonte Viva, que será lida pela nossa locutora Daniela Lapidos. Ajudemos a vida mental E seguiu uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. Mateus capítulo 4, versículo 25 A multidão continua seguindo Jesus na ânsia de encontrá-lo, mobilizando todos os recursos ao seu alcance. Procede de todos os lugares, sequiosa de conforto e revelação. Inútil a interferência de quantos se interpõe entre ela e o Senhor, porque de século a século, a busca e a esperança se intensificam. Não nos esqueçamos, pois, de que abençoada será sempre toda a colaboração que pudermos prestar ao povo, em nossa condição de aprendizes. Ninguém precisa ser estadista ou administrador para ajudá-lo a engrandecer-se. Boa vontade e cooperação representam as duas colunas mestras no edifício da fraternidade humana. E contribuir para que a coletividade aprenda a pensar na extensão do bem, é colaborar para que se efetive a sintonia da mente terrestre com a mente divina. Descerra-se à nossa frente precioso programa nesse particular. Seja nossa tarefa primordial o despertar dos valores íntimos e pessoais. Auxiliemos o companheiro a produzir quanto possa dar de melhor ao progresso comum, no plano, no ideal e na atividade em que se encontra. Orientar o pensamento, esclarecê-lo e sublimá-lo é garantir a redenção do mundo, descortinando novos e ricos horizontes para nós mesmos. Ajudemos a vida mental da multidão e o povo conosco encontrará Jesus mais facilmente para a vitória da vida eterna. Como nós vimos aqui nesta página do Emmanuel, ele trata do Evangelho de Mateus no capítulo 4, versículo 25. E é interessante que esse capítulo, ele termina exatamente com esse versículo. E Mateus, ele registra algumas passagens aqui interessantes com relação a Jesus. Eu acho que vale a pena sempre a gente entender o contexto em que foi proferida aquela frase ali. Então nós vamos encontrar no Evangelho de Mateus capítulo 4, ele reproduz aqui para nós. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado quarenta dias e quarenta noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse, Se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Aqui é curioso, porque a linguagem é a linguagem da época. E quando Mateus registra aqui a palavra diabo, na verdade no original é daimon. E daimon é gênio, pode ser do bem ou do mal. E aqui a gente entende perfeitamente que se está tentando fazer com que Jesus erre, fica aqui perturbando de certa forma, é aquela figura do gênio que está voltado para o mal. Um gênio que é ignorante, que ainda não conhece as leis divinas. E ele vai tentar Jesus. Então Jesus passa quarenta dias jejuando e naturalmente teve fome. Isso aí é só Jesus para aguentar isso tudo. Um homem normal não aguenta oito dias. A partir de oito dias ele entra em decomposição. E ainda assim, lá vai o gênio tentar instigá-lo. Se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Vamos ver se ele realmente faz. Queria milagres. Ele, porém, respondendo, diz, quer dizer, Jesus, né? Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então essa frase é muito importante porque mostra o homem precisa do pão, ele precisa do alimento, mas o alimento não é o mais importante, o alimento físico, mas sim a palavra que sai da boca de Deus. Que palavra é essa? Essa palavra é a verdade, aquela que foi trazida através dos evangelhos, que estão na humanidade para que a gente possa entender e colocá-las em prática. Na continuidade, Mateus coloca, Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe, Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E disse-lhe Jesus, Também está escrito, Não tentarás o Senhor teu Deus. Então é interessante que nessa passagem, observem, aqui aparece um Jesus, de certa forma submisso, que o demônio aqui, o diabo, o gênio do mal, ele o transporta, quer dizer, como se Jesus estivesse completamente dominado. Nós sabemos que não é exatamente isso. Jesus se deixou acompanhar porque queria dar provas. Já que aquele nosso irmão, ele queria provas, Jesus ia dar. E a cada afirmativa dele, Jesus retrucava com outra afirmativa que está nas Escrituras. Então, isso realmente mostra a grandeza de Jesus. Em nenhum momento ele se alterou, em nenhum momento ele criou o problema. Ele acompanhou e foi dando as respostas adequadas. E quando diz, Lança-te daqui abaixo, se és filho de Deus. Aí, Jesus responde, Não tentarás o Senhor teu Deus. Então, não adianta a pessoa tentar fazer alguma coisa errada com aquele que já entendeu a mensagem do Cristo, aquele que já entendeu a mensagem divina, que vem através dos Evangelhos, e que quando for tentado, quando for instigado a fazer qualquer coisa do mal, ele tem exatamente capacidade de resistir. E aí o Evangelho de Mateus também registra, Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, Vai-te, Satanás, porque está escrito, Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Então nós estamos vendo aqui Um irmão tentando fazer com que Jesus Se proste diante dele Para que se coloque submisso Para que ele demonstre o seu poder, a sua força E Jesus deixa muito claro, Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então nós só temos que servir a Deus E a ninguém mais. Se tivermos que adorar, só a Deus, a ninguém mais. E com isso, o diabo, como está colocado aqui, Ele entendeu que não adiantava, Ele não ia conseguir nada, Essa tentação aqui para Jesus Era quase que uma brincadeira, né? É uma criança tentando, Criança espiritual, é claro, né? Tentando convencer um espírito de luz, Um espírito tão elevado, E é aquela história, né? Quando ele estava pensando que estava enganando Jesus, Jesus já sabia o que ele estava pensando, Já sabia o que ele queria, já sabia a resposta, E já sabia o final da história. Então é muito comum isso, As pessoas ficarem servindo, de certa forma, De intermediários, para perturbar outras pessoas. Se as pessoas têm esclarecimento, Elas vão resistir, E não vão permitir essa perturbação. Esse é o nosso grande esforço, Quando Jesus diz, Vigiai e orai. Nós temos que estar sempre vigilantes, E temos que orar muito. E a demonstração está aqui, né? E eis que chegaram os anjos, E o serviam. É claro que Jesus não estava só. Todos os anjos, como ele coloca aqui, Os bons espíritos, Estavam acompanhando, E imediatamente atenderam a Jesus, Naquilo que ele estava necessitando. Então ele precisava se recuperar, E foi tudo realizado, né? E aí Jesus ouve que João está preso, E ele volta para a Galiléia. E deixando Nazaré, Foi habitar em Cafarnaum, Cidade marítima, Nos confins de Zebulon e Naftali. São regiões ali do Mediterrâneo, Em que Jesus andou. Para que se cumprisse o que foi dito, Pelo profeta Isaías, Que diz, Na terra de Zebulon, E a terra de Naftali, Junto ao caminho do mar, Além do Jordão, A Galiléia das nações. O povo que estava assentado em trevas, Viu uma grande luz, Aos que estavam assentados na região, E sombra da morte, A luz raiou. Então, Essa é uma passagem do profeta Isaías, Que é muito interessante, Que ele descreve exatamente a região, Descreve que vai haver ali, Uma aparição de uma grande luz, E aquele povo, Que estava nas trevas, E aqueles que estavam à beira da morte, Quer dizer, Da morte espiritual, Que não sabiam ainda, A luz raiou. Ou seja, Jesus chegou, Iluminou aquelas mentes, Aqueles corações, E tudo em torno, Começa a se modificar. E Mateus ainda registra, Desde então, Começou a Jesus a pregar, E a dizer, Arrependei-vos, Porque é chegado, O reino dos céus. Então, Neste momento, Jesus começa a sua pregação, E quando ele diz, Arrependei-vos, É porque a gente sabe, No íntimo de cada um de nós, Nós sabemos, Onde nós estamos errando. O que se diz, É que é muito comum, A gente querer enganar todo mundo, A gente pode conseguir enganar, Todas as pessoas, Mas jamais vamos conseguir, Enganar a nós mesmos, E a Deus, Que está dentro do nosso coração, Está sentindo perfeitamente, Toda a nossa vibração, Está na nossa consciência. Então, Por isso, Jesus diz, Arrependei-vos, Quer dizer, Entendam que estavam errados, E agora vamos partir, Para uma nova vida. Mateus ainda continua, Jesus andando junto ao mar, Da Galiléia, Viu a dois irmãos, Simão, Chamado Pedro, E André, Seu irmão, Os quais lançavam as redes ao mar, Porque eram pescadores. E disse-lhes, Vinde após mim, E eu vos farei pescadores de homens. Olha, Este convite de Jesus, É impressionante, Porque, Cada um de nós, Vai ter este momento, Em que de alguma forma, Jesus vai aparecer para nós, Através de um amigo, Através de um livro, Através de um filme, De alguma maneira, Nós vamos captar, A mensagem de Jesus, E os pescadores entenderam, Para ser pescadores de homens, Ou seja, Para pregar o evangelho de Jesus. E na continuidade, Mateus registra, Então eles, Deixando logo as redes, Seguiram-no. Desde o primeiro momento, Pedro e André, Simão, Pedro e André, Eles aceitaram perfeitamente, Eles perceberam, Que estavam diante do Messias, E seguiram com ele. Mais à frente, Mateus registra também, Que caminhando, Indo mais à frente, Eles encontraram, Dois irmãos, Tiago, Filho de Zebedeu, E João, Seu irmão, Num barco com seu pai, Zebedeu, Consertando as redes, E chamou-os, Eles deixando imediatamente, O barco e seu pai, Seguiram-no. Então, Tiago e João, Também neste momento, Eles entenderam, A grandeza de Jesus, E o seguiram, Sem questionar. E aí, Jesus, Percorre toda a Galiléia, Passa a ensinar, Nas sinagogas, Pregando o Evangelho do Reino, E curando, Todas as enfermidades, E moléstias, Entre o povo, Era necessário, Naquele momento, Alguma coisa material, Que foi o que Jesus fez, Porque as pessoas, Não entendiam ainda, O mundo espiritual, Elas precisavam, De coisas físicas, E aí, As enfermidades, As molestias, As dificuldades, Iam sendo sanadas, E Mateus continua, E a sua fama, Correu por toda a Síria, Então, Isso também é comum, O boca a boca, Corre rápido, E aí, Logo chegaram, Lá na outra região, As informações, E traziam-lhe todos, Os que padeciam, Acometidos de várias enfermidades, E tormentos, Os endemoniados, Os lunáticos, Os paralíticos, E ele, Os curava, Então, Quando a gente sabe, Que tem alguém, Que através da sua mediunidade, Através da sua profissão, De médico, Terapeuta, Ou que seja, Começa a mostrar resultados, Começa a atender as pessoas, Todo mundo corre para lá, E, Aqueles que chegaram diante de Jesus, Ele os curava, É claro que nós sabemos, Que pela lei de causa e efeito, Ele curava aqueles, Que realmente, Tinham condições, De serem curados, E aí então, Vem o versículo, Que o Emmanuel nos separou, E seguia, Uma grande multidão, Da Galiléia, De Decápolis, De Jerusalém, Da Judéia, E além do Jordão, Ou seja, De todo aquele mundo aqui, Ali no entorno, Daquela região, Todos correram para junto, Para ver, Quem é esse homem, Que está fazendo tantos milagres, E o Emmanuel, Ele coloca aqui para nós, De uma maneira muito clara, A multidão continua, Seguindo Jesus, Na ânsia de encontrá-lo, Mobilizando todos os recursos, Ao seu alcance, Procede de todos os lugares, Sequiosa de conforto, E revelação, Então, Quem é essa multidão, Que continua seguindo Jesus, Somos todos nós, A gente continua, Tentando encontrá-lo, Existem alguns irmãos, Que ainda não aceitaram, Que Jesus veio, O Messias, Existem irmãos, Que estão aguardando, A segunda vinda, De Jesus, Porque eles ainda não, Encontraram Jesus, E nós, Que já encontramos, Que já conhecemos, A revelação, Do espiritismo, Então, Nós estamos perfeitamente, Em condições, Né, E, Essa multidão, Ela continua, Vindo de todos os lugares, O que eles querem, O que nós todos buscamos, Conforto e revelação, Então, Nós queremos tranquilidade, E queremos que, Seja revelado para nós, A verdade, Que Jesus veio nos trazer, E, O Emmanuel ainda registra, Inútil a interferência, Daqueles que querem se interpor, Entre, A multidão, E o Senhor, Porque, De século a século, A busca e a esperança, Se intensificam, Quanto mais, Nós nos afastamos, Mais a gente sente necessidade, É irreversível, Todos nós, Temos que seguir, O caminho da felicidade, Do aperfeiçoamento, E não há outro caminho, Senão Jesus, Ele é o caminho, A verdade e a vida, Então, Continuamos buscando, E Emmanuel ainda registra, Não nos esqueçamos, De que abençoada, Será sempre, Toda a colaboração, Que pudermos prestar ao povo, Em nossa condição, De aprendizes, É claro, Nós ainda estamos aprendendo, Nós ainda temos muitos erros, Nós ainda temos muitos questionamentos, Nós ainda não temos, Um coração puro, Mas a gente já entendeu, A mensagem de Jesus, Então, Toda a colaboração, Que nós pudermos fazer, Os nossos irmãos, Que estão a caminho, Junto conosco, Nós devemos fazer, E, Não precisa ser um estadista, Um administrador, Nada disso, Ele coloca aqui para nós, De uma forma muito simples, Boa vontade e cooperação, São as duas colunas mestras, Na fraternidade humana, Qualquer que seja a religião, Qualquer que seja a região, Qualquer que seja a cultura, Não importa, Com boa vontade e cooperação, Nós vamos conseguir, A verdadeira fraternidade humana, E com isso, Contribuir, Para que a coletividade, Aprenda, A pensar na extensão do bem, O bem é duradouro, Tudo aquilo que a gente faz, Que gera o mal, Mesmo inconsciente, Ele nos dá mal estar, Ele nos deixa, Frustrados, Com tantas sensações, Negativas, Então é importante colaborar, Para que se efetive, A sintonia da mente terrestre, Com a mente divina, E é esse o nosso esforço, Temos que estar sempre, Sintonizado com o Pai, Sintonizado com a divindade, Porque Ele está sintonizado conosco, E aí, O Emmanuel nos deixa claro, Aqui um programa, Muito simples, Alfabetização, Quer dizer, Temos que aprender, A ler o que está escrito, A leitura edificante, Não é qualquer leitura, Que a gente deve ler, Mas aquilo que faz, A gente crescer, A palestra educativa, O exemplo contagiante, O exemplo arrasta, A divulgação, De páginas consoladoras, Instrutivas, O exercício, Da meditação, Quer dizer, Acalmar a mente, Para poder sintonizar-se, Com a divindade, Tudo isso, São coisas, Que aqui na rádio, A gente vive falando, Vive divulgando, Vive nos esforçando, Para levar, Essa mensagem, Então, Que a nossa tarefa, Primordial, Seja o despertamento, Dos valores íntimos, E pessoais, Os nossos, E ajudar, Os nossos irmãos, A eles também, Encontrarem, Esses valores, Auxiliemos, O companheiro, A produzir, Aquilo que ele possa dar, Tanto no plano, Como no ideal, E na atividade, Que se encontra, Orientar o pensamento, Esclarecê-lo, E sublimá-lo, Quer dizer, É o momento que a gente entende, Está esclarecido, Não tem mais nenhuma dúvida, Sublimá-lo, Quer dizer, Colocá-lo, Mais elevado, Isso garantirá, A redenção, No mundo, É aí que o mundo, De regeneração, Poderá se formar, Então, O Emmanuel conclui, Ajudemos, A vida mental, Da multidão, E o povo, Conosco, Encontrará Jesus, Mais facilmente, Para a vitória, Da vida eterna, Então, Meus irmãos, O Emmanuel nos chama, A que nós ajudemos, A nossa vida mental, E ajudemos, A vida dos nossos, Irmãos de caminhada, Para um dia, Estarmos todos juntos, Na vida eterna, Meus irmãos, Muita paz, A Rádio Rio de Janeiro, Apresentou, Estudo das Obras de Emmanuel, Um programa, Que estuda os textos, Do Espírito Emmanuel, Psicografados, Por Francisco Cândido Xavier,